Derek Galbraith está a 3 quilômetros de sua serraria em Serendipki, no dia com que ele tanto sonhava, mas também temia, a mesas. Chegou a hora da verdade, desmontamos a cabana, ela virou uma pilha de toras e agora vamos levar cada uma delas de helicóptero para a montagem final. A partir de agora nós vamos sair da nossa zona de conforto. O Jordan já colocou a roupa de voo dele, ele está pronto para a ação. É, é isso aí. O plano é o seguinte, Derek e Jordan vão ficar na serraria preparando a carga externa do helicóptero, enquanto o restante da equipe, incluindo Phil e Matt, além dos esquiadores Chris e Luis, vão receber a carga no local da obra, a 20 quilômetros. Assim que a carga for chegando, eles vão começar a construção do piso. Espero que dê para levar a maior parte das toras ainda hoje e que o piso esteja pronto e o acampamento montado para passarmos uma semana trabalhando. É hora de levar as toras maiores e o serviço requer um helicóptero grande. A aeronave é capaz de carregar até 1.100 quilos. Sua tarefa é levar as toras de Serendipity até a praia na confluência dos giros Ticker e Copper, na base da colina onde a cabana está sendo construída. Mas antes, o helicóptero vai levar a equipe de Dellen. Chris, é o seu primeiro voo? Isso. Que bacana, cara. É, eu estou empolgado. Isso é muito legal. A missão de transportar a cabana de Dellen está em andamento. A equipe já foi levada ao local da obra, a 20 quilômetros da serraria. Agora é a vez dos materiais. Essa está bem pesada. São pilhas de material, mas tem um limite de peso. Vamos, gente. Podemos transportar uns 1.100 quilos de material por cada vez. O helicóptero não tem balança. Derek também não. O piloto precisa verificar o medidor de pressão para saber se o helicóptero suporta o peso. O outro está no máximo. O helicóptero alugado custa quase 2 mil dólares por hora. Derek precisa usar bem o seu tempo. A gente quer levar o máximo de carga que der por vez, porque essa operação está custando dinheirão. É bem cara. A gente vai testar a potência desse helicóptero. É uma carga bem pesada. O helicóptero tenta levantar a carga com os materiais. Essa está bem pesada. Isso aí, vamos lá. Mas ela é pesada demais. Dereck e Jordan trocam pela carga de Caibus. Erramos no cálculo do peso. O piloto tem a última palavra e ele disse que a carga estava muito pesada para o helicóptero levar. Derek, divide os materiais do piso em duas levas. Essa vai separada. O que significa duas viagens e um custo ainda maior. Cada mudança de plano significa mais gastos. Quando vi que aquela carga ia precisar ser reajustada, na hora senti meu bolso mil dólares mais leve. Paciência. Quando a primeira carga chega ao local da obra, a equipe se apronta para recebê-la. Mas não é fácil achar um lugar para depositar a carga à beira de um penhasco. A carga com os materiais do piso não foi deixada onde queríamos, mas ficou a uns 30 metros da obra. Então está ótimo assim. O próximo passo é desamarrar com todo o cuidado, porque ela não está retinha no chão. E aí separar todas as toras, colocar as vigas na fundação e começar a construir o piso. Derek já enviou duas cargas ao local da obra, mas a mais importante ainda está na serraria. É bom a gente mandar essa carga logo. Aqui está toda a comida e a água do nosso acampamento. Então, se o tempo fechar e eles ficarem isolados lá, ao menos vão ter como acampar e o que comer e beber. E tem uma caixa cheia de cerveja também, o que vai ser bom para manter o ânimo. Bom, temos que mandar isso para lá. Mas passada uma hora, o helicóptero ainda não voltou. Bom, tem sol, mas está chovendo um pouco. A última carga está demorando mais do que a gente tinha previsto. É isso aí. Espero que esteja tudo bem. Mas dá uma certa angústia. A gente não tem comunicação direta com o piloto. Foi só a gente falar que o pessoal precisava das barracas, da comida e da cerveja que tudo isso aconteceu. Com mais de 1 milhão e 700 mil quilômetros quadrados de território, dos quais apenas 20% são acessíveis por estradas, não é nenhuma surpresa que o Alasca tem o maior número de pilotos per capita dos Estados Unidos. Mas todo esse espaço para voar tem um preço. O número de acidentes aéreos por ano no Alasca é o dobro do restante do país. Até o momento, apenas duas cargas foram levadas para o local da obra de Derek Galbraith. Em Serendipity, sem comunicação direta com o piloto, Derek teme que tenha ocorrido algum problema com o helicóptero. O helicóptero saiu já há um bom tempo. O que se pode fazer é checar o celular para ver se tem mensagens. Vê se chegou mensagem. Tá bom. Vou ficar aqui. Se puder dar uma olhada, vai ser ótimo. Tô começando a ficar preocupado já faz um tempo. Espero que ele esteja lá ainda, tentando entregar as cargas no lugar melhor, mas, sabe, eu não sei de nada. A equipe no local da obra também está sem notícias. Eles ainda estão esperando o helicóptero trazer o compensado para começar a construir o piso. A gente podia começar, mas não tem compensado. Pois é, eu quero começar. A gente queria construir o piso ainda hoje, quem sabe trazer a maior parte das toras e do material. Sem contar que a gente também tem que montar o acampamento. Tem madeira aí? Chocolate? Chocolate aí? Já que não tem o que fazer. Todo mundo querendo saber onde está o helicóptero. É. Cadê esse helicóptero? A essa altura, ninguém sabe onde o helicóptero está. A preocupação de Derek só aumenta. Aqui tem comida, água e barracas para cinco pessoas. Isso está muito estranho. Acho que não vamos conseguir levar nenhuma carga de toras hoje. Aí vem ele. Não! É um quadriciclo. Mas que droga. Nada. Não. Nada mesmo. Nada. O entusiasmo da manhã desapareceu. A cada minuto que passa, a angústia aumenta. Ainda estamos esperando o retorno do helicóptero. A única coisa que conseguimos pensar é que ele teve algum problema mecânico, eu espero. Acabamos de ver outro helicóptero sobrevoar a área neste momento. E é óbvio, a cabana é a menor das nossas preocupações. A segurança da nossa equipe e dos nossos amigos é mais importante do que terminar a obra. Então, pensando assim, estou torcendo para que seja só um problema mecânico. Enfim, um helicóptero chega à serraria. Mas não é o que eles esperavam. É um helicóptero pequeno. Está vindo para cá. Tem alguém ali? É um helicóptero pequeno. É um helicóptero pequeno.